O nosso segundo vídeo sobre região macular, retina e drogas, nós vamos falar hoje das drogas permitidas e como medicamentos podem afetar a visão. Veja que nós observamos sempre as drogas de modo geral na questão do cocaína, maconha e uma série de coisas, mas veja que outras drogas permitidas elas podem também afetar a visão, a acuidade visual. Isso é muito comum, por exemplo, em pessoas que usam ansiolíticos, medicamentos para depressão, ansiedade, para dormir, insônia. E elas apresentam algumas complicações na acuidade visual, lembrando mais uma vez que há interferência no sistema simpático e parasimpático, esfíncter e dilatador da pupila são afetados e isso provoca algumas reações. Lembrando que pode também haver interferência na acomodação do cristalino e com isso trazendo alguns desconfortos. Um outro caso, por exemplo, que é às vezes um pouco esquecido é a questão do tabagismo. Fumar pode prejudicar grandemente a saúde porque pode, inclusive, causar glaucoma, acelerar o processo de degeneração macular, aquela que acontece geralmente com a idade, mas que pode ser acelerada, antecipada. O cigarro causa envelhecimento precoce, problemas pulmonares, câncer e veja que de uma análise sistêmica você pode partir para uma análise isolada. Se o tabagismo altera várias reações químicas no corpo, essas reações químicas vão também acontecer no olho. Por exemplo, o desenvolvimento de catarata é comum, quase 50% das pessoas que fumam. Então, veja que você pode ter problemas somados. A pessoa fuma e às vezes ela usa drogas e às vezes ingere álcool. Claro que, muitas vezes, uma determinada substância em algum momento atenua a ação de uma outra droga por uma espécie de interação química ali entre elas e essa interação pode ser de forma que potencialize o problema ou que diminua. Mas, de um modo geral, qualquer tipo de substância química vai alterar um pouco a visão e é baixa de acuidade visual. Veja que, durante o exame, é muito bom perguntar se o paciente faz uso de algum medicamento. Isso é de praxe. Mas, por exemplo, perguntar que horário que ele toma. Porque você pode estar, naquele momento do exame, no momento de pico do uso da substância. Então, ela atinge o nível máximo na corrente sanguínea. Isso interfere bastante. Uma é a reação do olho e do organismo mediante uma taxa medicamentosa no sangue quando ele está em equilíbrio. Outra é quando ele está no seu pico máximo. Veja que, por exemplo, se a pessoa fumou antes de entrar no consultório, ela pode estar com a visão irritada. Isso pode dificultar a acuidade visual também. Uma outra substância tóxica que é muito usada é o álcool. Já comentamos no vídeo anterior sobre algumas drogas. E o álcool é permitido, mas ele também causa glaucoma. Uma baixa de acuidade visual. Está responsável por muito acidente de trânsito porque a pessoa já perde ali bastante a acuidade visual, o conforto, a noção de profundidade porque a musculatura fica comprometida. Lembrando que essas substâncias, quando usadas por muitos anos, elas deixam sequelas grandes de forma direta e indireta no fundo do olho e, com certeza, na acuidade visual. Então, é importante, durante a análise, a anamnese, você ter em mente tudo isso. E, quando você partir para o exame, você partir já com a ideia dessas possibilidades. Porque, muitas vezes, você fica tentando fazer mágica, fazer um paciente enxergar 20-20, quando, na verdade, ele não tem mais essa capacidade em função de muitas alterações. Um paciente que fuma, por exemplo, ele tem, às vezes, o pulmão comprometido e a oxigenação do corpo todo está comprometida. Então, é uma ação meio que sistêmica, como acontece, por exemplo, com os medicamentos. Outra coisa são os medicamentos de uso tópico, por exemplo, colírios. Os colírios, eles podem afetar grandemente a visão e vemos, muitas vezes, no interior, pessoas usando colírios sem saber o porquê. Colírios que não foram passados por um oftalmo e, com isso, a visão está prejudicada. É muito comum você encontrar uma senhora que informa para você que está usando um colírio há mais de um ano, dois anos, porque alguém passou para ela. E, quando você vai lá, você descobre que é um corticóide e existe casos até de estar desenvolvendo uma catarata. Você conversa com ela para ela ir urgentemente no oftalmo para poder tomar as devidas providências. Lembre que qualquer suspeita na tabela de ordem grave em que a anamnese e o fundo de olho não respondam às suas perguntas, encaminhem, mesmo que o paciente tenha uma boa cuidade visual. Nossos colegas, os oftalmologistas, são responsáveis por isso. E é importante que eles passem por uma revisão anual, mesmo que esteja consultando com você. Veja, nunca impeça do seu paciente e deixe de orientá-lo a ir no oftalmologista, em uma consulta anual, mesmo que ele consulte com você. Porque, muitas vezes, isso pode ser deixado de lado e, às vezes, diante de uma suspeita mais complexa, você encaminha. Mas, claro, que tem aqueles pacientes que estão bem saudáveis. De repente, você pode adotar esse critério. Mas, tomem cuidado, porque isso é muito comum. Veja que essas drogas, principalmente as medicamentosas, elas interferem durante a refração de forma grandiosa. Coisas que, às vezes, acontecem com a cocaína, acontecem, às vezes, por exemplo, com um estimulante que usa muito a base de cafeína para dar energia para fazer exercício físico. E você que tem bastante alteração. Um caso que não comentei quando falei da cocaína, mas que também vi nesses estimulantes da energia, que é a alteração de dioptria em fração de segundos. Uma certa vez, fazendo o exame de uma moça, e ela tinha uma alteração de dioptria de mais 0,50 a menos 5. E era de uma forma muito complicada. Então, tomem cuidado. Quando atenderem o paciente, tenha atenção na anamnese. Veja que um paciente que você atende por vários anos, você deve ter um histórico dele para você ver possíveis mudanças nas mesmas perguntas. Por exemplo, o paciente que antes não usava uma medicação, passou a usar. E, com isso, tem alterações sérias na cuidar de visual, e muitas vezes em achados no fundo de ouro. tenham bastante cuidado e usem o máximo de técnicas possíveis para que, quando esses achados não estiverem na anamnese, no fundo de olho, às vezes eles podem existir. Porque, muitas vezes, o paciente não sabe reportar, porque a baixa acuidade visual foi tão pequena que ele não percebeu. É o caso, por exemplo, dos glaucomas. Tomem bastante cuidado com isso e façam uma análise completa do caso. e uma boa adaptação do óculos. Por exemplo, o paciente faz um exame, fica muito bom, mas no dia de usar o óculos, o comportamento do olho dele está diferente e, com isso, ele não enxerga bem, porque o medicamento que ele tomou, passou a tomar ou deixou de tomar, interferiu em todo esse processo. Acomodação do cristalino, respostas da pupila e uma série de fatores que influenciam de forma grandiosa. Tomem cuidado com a anamnese, com os achados da oftalmoscopia e associem todos os dados com a acuidade visual e os demais testes. Cuidado, porque essas drogas que são permitidas, muitas vezes, são esquecidas da sua influência durante o exame. Esteja sempre conosco, curta, comente, compartilhe, convide pessoas para se inscrever no canal.